opa está estudando raciocínio lógico para concurso está sofrendo já deixou de fazer algum concurso porque cair a raciocínio lógico você sabia que não ia conseguir ir bem e até compensar nas outras disciplinas então vem comigo até o final que a tua história vai mudar tá legal eu sou o professor renato oliveira junto com o professor marcão nós ensinamos nossos alunos raciocínio lógico de uma maneira rápida simples e definitiva através do método mpp transformando as suas vidas e nesse vídeo você vai aprender os passos para o seu sucesso nas provas o que eu vou te ensinar aqui você vai conseguir aplicar em qualquer questão do assunto mencionado é sério mas antes de começar ative as notificações escreva-se nosso canal e ative as notificações apertando o sininho porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico e também baixo material da aula esse é o segundo passo quando você baixa o material da aula aqui galera o que acontece você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos terceiro passo para você aprender no final do vídeo de conto choribola então vamos lá começar você deve estar nesse momento pensando assim renato eu não consigo aprender eu já desisti porque eu vou assistir porque nós temos os casos de sucesso como é do nosso aluno aí leonardo olha só só queria deixar registrada que o meu muito obrigado aos professores marcão e renato depois de tanto apanhar na vunesp nem acreditei 13 acertos de 15 então depois de tanta para depois sofrer após o método 13 acertos de 15 né vocês dois são o máximo que tem um sucesso sempre grande abraço leonardo sucesso para você também porque o nosso sucesso não é medida o quanto a gente brilha e sim o quanto nós iluminamos a vida de vocês então se você já teve algum caso de sucesso com o método mpp deixa aqui no comentário para deixar aqui no comentário mesmo ou deixe um depoimento lá no site é um prazer saber que nós estamos ajudando a transformar a vida das pessoas nesse brasil usam tudo choro e bola então vamos começar a questão nas redes sociais troca o like sigo de volta as do marcão simbora começar pessoal olha só a gente começar aqui é uma aula de exercícios onde eu vou te ensinar cinco coisas que você se você pegar prestar atenção você vai acertar noventa e cinco por cento das questões daquele assunto então vamos começar devagar aqui pra você pra ser bem proveitoso e você começar a transformação da sua vida aí tá legal já te deu os dois passos terceiro no final considerando que a afirmação nenhum ou sublinhar ou marcar em nenhum pescador sabe nadar não é verdadeira ele está falando que isso não é verdadeira é correto concluir que meu deus galera olha só existem três uma coisa existem três proposições categóricas tá o nome delas são proposições categóricas todo algum e nenhum então toda vez que aparecer isso é uma proposição categórica tudo bem primeira coisa tem que saber que nenhuma uma proposição categórica segunda coisa ele falou não é verdadeira gente toda vez que ele te deu uma frase seja proposição categórica ou proposição composta a gente vai ver já já acompanha e falar não é verdadeira a nota e o bizu a questão tá pedindo negação pode anotar o bizu a questão tá pedindo negação anotou aí primeiro passo se você nunca viu raciocínio lógico vem comigo que eu vou te dar mais tiradinho pra você alimentar tudo bem agora pessoal vem comigo aqui agora entra o método mpp na tua vida porque você já identificou que a questão é de negação e e você acabou de aprender também o que nós chamamos do método mpp de método de 50 só de sublinhar já é 50 por cento sabe o que tem que resolver sempre que for para negar o nenhum galera negar o nenhum você vai usar o pé e para negar o nenhum você vai usar o pé ea tá sempre no método mpp para negar o nenhum vou até escrever isso a negação tá do nenhum negação do nenhum a gente vai usar o pé ea tá aqui que eu consigo escrever que que é o pé ea tá bom pra você saber então olha pra cá meu anjo a gente vai usar o pé ea o pé ea de pelo menos um o e é de existe ou existe um e o a de algum lembra disso falar pelo menos um existe um ou algum é a mesma coisa tá então tudo bem então quando você for negar o nenhum primeira coisa do método mpp negação do nenhum é o pé ea você vai substituir o nenhum por alguém do pé ea ou seja negação disso pode ser pelo menos um pescador sabe nadar existe um pescador que sabe nadar ou algum pescador sabe nadar essa resposta agora tem que ver letra a a de existir pelo menos um pescador que sabe nadar aqui tem o existe pelo menos um tá certíssimo qual é o meu gabarito letra a viu tá com o método mpp na frente negação do nenhum não é nem uma questão mais tudo bem show de bola ficou claro então joga aí nos comentários ficou claro pra você vamos interagir que isso é muito importante pegaram agora pode pegar a questão de nenhum e resolver tu não é mais nenhuma show beleza então simbora lá para o método 250 sublinha para identificar porque você identificando você resolve tomou a negação opa já sei que a negação da afirmação se hoje chover então não irei ao trabalho de ônibus seria equivalente né galera conectivos existem cinco conectivos e ou 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 sentam isso é somente assim que eles vêm nas frases o nome do e conjunção o nome do que do o ould é disfunção o nome do ur a discussão exclusiva o nome do c então é condicional e o nome do cê somente c e Song sede condicional mas nas frases venha assim nessa frase apareceu-se hoje chover Хорошо mas genato um apareceu então gente pega um adurro toda vez que apareceu cena à frente tem então aquele escrevendo ou não tá legal então não ireu trabalho de ônibus seria equivalente tá ele quer a negação de qual conectivo do cento de bola pegou ainda aprendeu a identificar aprendeu quais são os cinco coletivos os nomes está legal ou coisa é um paulo a nota tudo bem agora no método mpp como é que nós vamos achar a negação do centão presta atenção vou escrever que tá bom negação do cento método mpp negação do cento pode anotar que tu não vai errar mais tá mesmo se tu nunca estudou raciológico é só você seguir o método lembra disso apenas siga o método só isso apenas siga o método a negação do cento a gente fala que é o mané que é mané mantém a da frente e nega a de trás isso que é o mané mantém a da frente e nega de trás tudo bem uma coisa importante pode ver que eu sublinho e porque sempre que você negar o coletivo centão você troca para o coletivo e primeira coisa então vamos lá qual é a primeira coisa quando eu vou negar o coletivo centão eu troco ele por conectivo e então a ser então vira e sempre renato sempre vai negar o coletivo centão ele vira e primeira coisa depois que eu mudei aí eu uso mané que que é o mané mantém a da frente e nega de trás vão manter a frente hoje chover vai ficar hoje irá chover tudo bem hoje irá chover e nega de trás não irei ao trabalho de ônibus galera negar é você tirar ou colocar o não tá negar mudar o valor né na real mas na frase tira e bota não essa frase é não irei ao trabalho de ônibus se eu vou negar vai ficar o que irei lembra afirmativa vira negativa negativa vira afirmativa não irei ao trabalho de ônibus como é que vai ficar a irei ao trabalho de ônibus tem que ligar a irei ao trabalho de ônibus ok então como é que fica hoje irá chover e irei ao trabalho de ônibus essa é a negação aqui escrito agora é só ver qual opção tem isso foi uma letra hoje irá chover ok e tá certinho irei ao trabalho de ônibus opa marco v da vitória na letra a e acabou tá aí ó não é mais nenhuma questão de negação do centão se você seguir o método você vai arrebentar churibola então a nota aí pra gente seguir deixa eu apagar o mar lembra apenas siga o método e vamos lá ó agora uma questão totalmente teórica lá do início do raciocínio lógico vou falar tudo aqui com vocês passo a passo vamos lá classe fique com cada uma das afirmativas abaixo como verdadeiro falso então de classificar uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo galera proposição é toda declaração afirmativa ou negativa que tem um sujeito e um predicado e ou é verdadeira ou é falsa nenhuma anota isso que eu vou falar nenhuma proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo tá princípio da não contradição nenhuma verdadeira proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo nunca tá a como é que eu vou saber eu acabei de ensinar né uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo verdadeiro em cima do que eu acabei de ensinar verdadeiro isso tudo bem ok então vamos lá segunda toda a proposição ou é verdadeira ou é falsa qual foi a teoria que eu acabei de dar sobre proposição ou é verdadeira ou é falsa não rola então a 2 está verdade porque toda a proposição ou é verdadeira ou é falsa assim toda proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa não tem outro resultado porque até porque no racional a gente está preocupado só e saber se é verdadeiro ou é falso tudo bem terceira duas proposições p e q são equivalentes sem somente se a bicondicional é tautológica por renato sabe não entendi nada olha só isso aqui é uma coisa mais profunda né nosso curso já se nós tem isso passo a passo mas eu vou exemplificar aqui pra você que eu te prometi com essas questões você resolveria galera primeira coisa o que é a tautologia tautologia é toda proposição composta cujo resultado é todo verdadeiro e pra duas proposições serem equivalentes a bicondicional ou seja se somente se delas tem que ser uma tautologia escutou eu falei então qual é a teoria que você tem que saber que pode até anotar isso aí para duas proposições serem equivalentes o bicondicional delas tem que ser uma tautologia tudo bem bicondicional sei somente seu símbolo o bicondicional tem que ser uma tautologia então vamos ver aqui agora que a gente sabe essa teoria vamos ver duas proposições p e q são equivalentes sei somente se a bicondicional é tautológica sim a bicondicional é uma tautologia então a terceira é verdade anota essa teoria que tu não é a mais quando ver e deve-se adora esse tipo de questão tá bom e pede dada duas proposições pq as condicionais peitão q e quem então p sempre são equivalentes galera aí entra no lance de equivalência que vocês têm que saber equivalências lógicas são duas e as duas equivalências eu vou falar daqui a pouco com vocês deixa eu ver qual questão a próxima questão próxima questão eu vou falar sobre equivalência com vocês aí eu retoma que eu só pra gente marcar galera lembra disso se você tem um condicional que eu sou então trocar a ordem não faz ser equivalente repete daqui a pouco eu te ensino as duas equivalências no próximo exemplo mas repete não sei só não sei então se você não trocar a ordem vai ser equivalente não então aqui é falso beleza eu te ensino as duas equivalências tem que saber no próximo exemplo a sequência correta nessa classificação feita de cima para baixo é vvvf qual gabarito letra é de eu não erro mais essa questão de bola então simbora lá fazer a próxima próxima que diz a questão simbora simbora lá ó considere a sentença mandou considerar essa sentença aí correto se a linda é baixo agora que nós já aprendemos o coletivo já foca no coletivo se a linda é baixo então a linda não é atleta assinal e opressão que apresenta a sentença logicamente equivalente então ele quer aquela que apresenta a sentença logicamente equivalente aí como eu prometi eu vou te ensinar galera são duas equivalências olha pra cá no método mpp como é que a gente trabalha com as equivalências vem com o meu o método mpp vem cá no método mpp que que a gente sendo são duas equivalências e as duas relaciona o coletivo se então tudo bem as duas eu vou botar aqui as duas relaciona o coletivo se então são essas que nós temos que saber para a prova porque cai o tempo todo e aí você tem equivalência um e equivalência dois olha pra cá pra não errar não pisca tá equivalência 12 a equivalência um você tem que lembrar que é nega tudo e inverte a equivalência um é isso nega tudo e inverte isso é equivalência um já equivalência dois é o famoso neymar porque tem a troca por conectivo ou você nega na frente né muda pro ou e mantém atrás essas são as duas equivalência tá você nega na frente exemplo exemplo se renato é vascaíno deixa eu botar aqui um exemplo para você aplicar se renato é vascaíno então marcão é a flamenguista vamos aí que vale são aqui a equivalência um não tem troca de coletivo então você nega tudo e inverte a de trás vem pra frente negando ea da frente vai pra trás negando fica se marcão é flamenguista vai ficar marcão não é flamenguista tudo bem então agora tem que negar lá renato não é vascaíno ok essa frase nega tudo e verde dá o teu pausa aí teu print que eu vou apagar pra falar da equivalência dois da lá tem que primeiro saber deve estar atualmente como é que eu vou saber qual usar calma 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 tudo tem só hora vamos aprender aqui a usar primeiro né tem que aprender a usar agora vamos pra equivalência dois olha galera equivalência dois embora equivalência dois equivalência dois é o neymar nega ou mantém primeira coisa que a gente faz na equivalência dois é vir aqui na frase original e mudar pro ou depois é só botar o neymar para jogar nega mantém renato é vascaíno vai ficar renato não é o mantém marcal é a flamenguista pronto agora você aprendeu a usar as luz tudo bem agora eu vou te ensinar quando usar qual 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 que usa tudo bem adianta nada tá copia aí agora se embora vão pra questão pessoal como é que eu sei que o problema é de equivalência equivalência a questão fala equivalente ponto questão pede equivalente depois como eu sei qual das duas usar você se identificou que o problema é de equivalência começa sempre usando equivalência um porque a maioria das questões para por aí se não foi equivalência um você usa equivalência dois que vai ter então vamos lá como é que vai ficar nega tudo e verde arlindo não é atleta vai ficar se arlindo arlindo é atleta então arlindo é baixo vai ficar arlindo não é baixo tem que negar tudo e o que a galera invertir ó arlindo não é atleta vai ficar lendo é atleta arlindo é baixo vai ficar lendo não é baixo nega tudo e inverte agora tem que ver se tem isso em alguma opção letra se arlindo se arlindo não é atleta tá fora se arlindo não é baixo tá fora se arlindo é atleta opa então arlindo não é baixo opa qual é o meu gabarito letra cê marca aí o v da vitória espero que tenha aprendido aí não é mais equivalência entendeu como é que faz primeiro te mostrei como são as duas te dei o exemplo agora pode pegar as questões e arrebentar tudo bem bora lá fazer a próxima questão simbora ó os oitocentos alunos sublinha e os oitocentos de uma escola responder uma pesquisa sobre quem jogava videogame 400 disseram ps4 450 xbox 50 não joga não joga nenhum desses dois escolher um aluno acaso a probabilidade opa probabilidade desse aluno jogar os dois videogames mas nada o pouco que eu já vi questões de conjunto olha só questão de probabilidade e probabilidade porque ele pediu probabilidade então vamos lá eu já sei que o problema é de probabilidade porque porque ele pediu a probabilidade e sempre que a questão falar de probabilidade como é que a gente faz no método mpp no método como é que a gente faz quando eu falando o método tempo todo você entender que a tem que ser um método probabilidade que a gente ensina probabilidade é igual que eu quero sobre o total você tá falando tanto do método porque tu não dá para ler mais do que isso mas tem muito uma palinha mais porque mais então todo dia está escrito no canal todo todo dia tem canal vai ter mais do que isso mas aqui é uma palinha que vai mudar a tua vida porque tem muito conteúdo aqui que tu vai conseguir resolver muitas questões então probabilidade como é que é o que eu quero sobre o total churibola beleza agora essa questão está com a estrutura de questão de conjuntos porque como é que eu identifico que a questão de conjuntos tem interseção como é que eu identifico a questão de conjuntos tem interseção nesse caso tem a galera do ps4 do xbox e ele pediu que joga os dois aí entra o método de novo toda questão escuta toda questão que pedir pra você encontrar a interseção com dois conjuntos você não vai se estressar para achar a interseção dos dois conjuntos é só fazer isso só você vai somar o 400 vai somar todos os valores que você tem é certo total oitocentos e cinquenta novecentos né agora a interseção dos dois é esse valor da soma menos o total morreu então qual é a interseção dos dois é sem aprendeu toda a questão de conjuntos que com dois que pedir para encontrar a interseção como é que você vai fazer não se estressa você vai esquecer o total vai somar geral quatrocentos mais quatrocentos e cinquenta mais cinquenta deu quanto novecentos agora tudo diminui do total tá aí ó qual é a interseção dos dois galera interseção dos dois é sem show agora dá para achar a probabilidade ele quer a probabilidade do cara jogar os dois como é que a probabilidade é o que eu quero sobre o total o que eu quero cara usar os dois quanto dá sem e sobre o total que é oitocentos morreu corta os dois erros quanto dá isso daí dá um oitavo então qual é a probabilidade dos dois um oitavo marco v da vitória na letra de a meio método mpp fez a questão sem conta entendeu então isso tudo que eu te ensinei aqui é um método e com que eu te ensinei se você anotou direitinho você faz qualquer questão mesmo sem nunca ter estudado você resolve as questões é sério mas agora para ser aprovado chegar como leonardo acertar 13 de 15 é um processo muito mais densa é um método na íntegra e isso nós temos um passo a passo no módulo completo de raciocínio lógico que eu vou falar agora com vocês ó se você chegou até aqui escuta o que eu tenho pra te falar pra você conseguir resultados como os nossos alunos o youtube é aquele despertar você viu caraca eu sou capaz agora o gabarito é uma coisa com muito mais profundidade e nisso nós temos o nosso módulo completo de raciocínio lógico faz uma coisa aqui embaixo tem o link do módulo completo clica vai lá assistir uma aula do curso veja os casos de sucesso de pessoas que estudaram pelo aquele curso transformar as suas vidas e os bônus que nós estamos oferecendo tá esse é o terceiro passo para você aprender a simóis primeiro está escrito no canal segundo baixar o material entrar nossa lista vip recebeu conteúdo semanalmente terceiro aí aprofundamento com o nosso módulo completo tu vai aprender tudo isso num passo a passo muito devagar e vai gabaritar eu tenho certeza se você quer transformar esse curso é o curso então faz isso clica aí e vai lá tá e para finalizar a nossa mensagem ó importantíssima essa mensagem para você saber não é o bastante precisamos aplicar querer não é o suficiente precisamos fazer você aí eu já sei raciocínio está aplicando não então saber não é o bastante precisamos aplicar tem que aplicar querendo aí eu quero aprender precisa fazer você precisa fazer sair da inércia fazer que as coisas vão acontecer só assim que tem resultado show de bola então ó clica aí assiste essa aula que eu tô te convidando do nosso curso veja todos os casos sucesso veja todos os bônus que nós preparamos para mudar a história da sua vida depois vai existir você antes do módulo completo de raciocínio nós você depois do módulo completo e olha só deixa aí nos comentários tá o que você gostaria de ver numa próxima aula de raciocínio lógico e vamos trocar uma ideia se você gostou se você já teve algum contato com o método mpp seja no youtube seja no site e teve um resultado bota aí pra gente para que nós possamos transformar a vida de mais pessoas e chegar mais pessoas e mais pessoas verem que o método funciona ele é real pessoas reais tendo resultados reais transformando a sua vida valeu gente um beijo uma boa semana que a semana começa no domingo né até a próxima valeu